Música Estudantes aprovados na Univasf, através do terceiro remanejamento do sistema de seleção unificada, o Sisu, tem até 20 de janeiro para encaminhar os documentos de matrícula via correios. Mas atenção, esse é o prazo final para que a documentação chegue na universidade. A lista com os aprovados nessa etapa está disponível no site portais.univasf.edu.br e o edital da seleção pode ser acessado no abre.ai.univasf.sisu3. O programa de pós-graduação em Ciência Animal da Univasf está selecionando novos alunos. Estão sendo disponibilizadas oito vagas para o mestrado acadêmico e seis para o doutorado acadêmico. Para participar é preciso ter graduação em áreas relacionadas a ciências agrárias, como zootecnia, engenharia agrícola e agronomia. Para o doutorado também é exigido o título de mestre. As inscrições podem ser realizadas até 17 de janeiro através do sistemas.univasf.edu.br.ps Estão abertas as inscrições para o quinto simpósio da Liga Acadêmica de Medicina de Família e Comunidade da Univasf. O evento vai ser realizado de 26 a 28 de janeiro no campo-sede da Universidade em Petrolina. A programação vai contar com palestras, oficinas e núcleos temáticos. O primeiro lote das inscrições tem preço promocional e está disponível através de formulário online no Instagram, arroba lanfac, underline univasf. Essa é a edição do Se Liga Univasf. Fica por aqui. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.